Ah, não falei? Voltei da Nacional TV, daqui a pouquinho eu vou te mostrar a TV. Primeiro, a TVzinha que eu falei, primeiro eu quero mostrar o cartão da Nacional TV, que eu pus onde é? Ah, achei o cartão da Nacional TV, que cresceu um pouquinho. Olha o tamanho do cartão. Escuta, com esse cartão, você ganha quantos dias mesmo? Até 30 dias para pagar sem juros. Dá para pagar sem juros. É um cartão especial da Nacional TV, você vem e como é que faz? É, você vem e preenche uma proposta, uma vez aprovada, recebe o cartão e pode comprar com 30 dias sem juros. Uma coisa importante é que esse cartão não tem o dia bom, o dia bom é o dia que você compra. O dia que você compra, tá? Isso é super legal. O dia bom, depois de uma semana eu comprei o dia bom, o dia que você compra. Então vem até a Nacional TV e informe-se sobre o cartão Nacional TV. Agora, outra coisa que eu ia falar para vocês é que eu prometi mostrar a TV aqui, né? Então eu vou mostrar. Dia dos Pais está chegando, aqui eles trabalham, volta um pouquinho para mim, deixa eu falar uma coisa antes. Eles trabalham com usados, compram e vendem usados, todo tipo de equipamento, tá? Só que tem também novo, certo? E é exatamente o que eu vou te mostrar. Essa TVzinha aqui na caixa, ele tem várias unidades para vender, promoção especial para o Dia dos Pais. Quanto é que você está fazendo essa TV? Estou fazendo 140 mil em três vezes. Você ouviu? 140 mil dividido em três vezes. O que tem essa televisão? É colorida, tem 5 polegadas, né? 5 polegadas, M, FM. Sintoniza o HF, né? Entrada para computador, entrada para vídeo. Que mais? Que a gente está falando? Conexão com 12 volts, 110, 120 volts. 110, 120. Meu, é campeão portátil, tá? Ela é levinha, você leva para qualquer lugar. Se quiser pode até instalar no carro. Colorida. Colorida. Tem um monte, porque são poucas. Colorida, tá? Se quiser instalar no carro também. Também. Quanto é que você está fazendo? Repete. 140 mil em três vezes. 140 mil em três vezes. Fora isso, vem aqui, dá uma... Meu, tem tape, tem fono de micro-ondas, tem... E tudo revisado com garantia. Tudo certo. Tudo com garantia. Anota aí, Nacional TV, facilita pagamento, aceita cartão de crédito, cartão nacional também na jogada, tá? Promoção de sábado até sábado. Hoje eles ficam até as quatro da tarde, não abre domingo. É Rua Silva Bueno, 1225, o endereço no Ipiranga, telefones 215-2088, o outro? 273-2841. 274-8821 e fax? 274-8821 também fax. Nacional TV. E não tem só da pequena, tem outras também. Tem outras também, venha.